E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, porém rapaziada, eu tô com uma saudade de uma coisa assim, mano, que essa saudade eu vou contar bem a verdade, tá grande. Que no caso, galera, é do meu carro esportivo. Cês viram que eu vendi o meu Audi R8, tá um buraco aqui na garagem, ficou um buraco, tá um buraco vazio aqui, tem esse espaço aqui, caminhonete, eu não vendi, ela não tá aqui, mas eu não vendi, tá? Sei que assim, de carro, agora me restou dois carros aqui, né? Pra gente fazer os vídeos aqui fora caminhonete. O Uno, né? O Neira, chave demais, que na minha opinião é o mais novo dos carros atualmente, porque caminhonete, cês viram que tá igual uma luz de Natal, painel. O Batimóvel, né? O Batimóvel que tá aqui, de vez em quando eu dou uma brincada com ele. E o Chevetão, que pra variar, tá numa oficina, né? O Chevetão, ele deu pau da última vez, vazou tudo o óleo do motor dele lá, não sei como, até botei um áudio lá no meu Instagram, né? Eu não sei se vou conseguir resgatar esse áudio aqui agora. Eu sei que, mano, no que o motor saiu do lugar, quebrou não sei o que lá, vazou o óleo do motor. A sorte que esse vazamento de óleo foi depois que o carro já tava parado. Não, tinha fundido tudo o motor do Chevetinho. Eu sei que assim, com o Chevet, só na oficina, o Uno, que tem esse som aqui atrás que parece que qualquer hora vai cair na cabeça, precisa fazer uns ajustes nele. A gente fica com saudade do nosso carro esportivo, né? Porque a gente tava aqui de R8, V10, e agora, mano, tá sem ele? É, vou te falar, é um negócio assim, louco, sabe? Só que isso, mano, aumenta cada vez mais a minha, tipo, ansiedade pra pegar o meu carro novo. Porque vocês sabem que eu tô em busca de um carro novo, eu quero comprar um outro carro aqui pro canal. E eu já vi diversas opções aí, né? E me fizeram uma oferta, tá ligado? Me fizeram uma oferta, e o modelo aí da Porsche, que no caso é a Porsche 911, que uma oferta, assim, que tipo, me chamou a atenção. Porém, não sei, mano, eu preciso dar uma conferida pra ver se realmente, tá ligado? Esse negócio, assim, combina comigo. E é claro que eu vou pedir pra vocês me acompanhar junto nessa. Já vamos deixando um like nesse vídeo aqui. Lembrando aí, ó, que amanhã, no caso, quinta-feira, dia 4 do 11, vai sair lá no meu Instagram o resultado de quem vai ser o novo dono dessa Fan 160 aqui. Então, ainda dá tempo de você ir lá no meu Instagram e participar. Caso você for lá no meu Instagram e já ter acabado, procura algum link que eu esteja promovendo. Provavelmente vai ter ou uma rifa rolando, ou até um outro sorteio de uma moto. Ó, vamos ali ver qual que é essa proposta, mano, que me mandaram? Vamos dar uma olhada nisso aí. Quero só ver agora, hein? Ó, seguinte, tamo aqui na salinha de gravaciones. E ali, vamos sentar ali, vamos ver essa proposta que me mandaram. Será que é uma proposta atrativa, galera? Será que é uma proposta que vai chamar a minha atenção? Será que vocês vão gostar também? Vamos ver isso. Rapaziada, olha aqui, mano. Esse foi o modelo da Porsche que me mandaram. Modelo 2020. Diferente daquela azul, né? Que eu tinha mostrado pra vocês aí. E, mano, que bagulho louco, hein, velho? Ó. Tipo, eu mostrei esse carro lá na loja, né? Acredito que eu mostrei pra vocês na loja. Falei pra vocês que um grande contra que eu tenho nele é o banco de trás. Que é muito pequeno. É um banco ali pra, tipo, pra carregar criança. Criança, criança mesmo, sem mancada, porque acaba sendo bem pequeno. Sabe que a interna, mano, dele é muito bonita. Tá ligado? Essa interna, tipo, é show demais. E eu tava vendo algumas coisas aqui sobre a 911. E, mano, tipo, é um carro brutal. Né? Tipo, é um carro brutal. Ó, vamos abrir um videozinho aqui. Aqui nós temos aqui a 911 992. No caso, é tipo um modelo, né? Sérgio 992, zero quilômetro aqui na Nova Race. Sei lá. Modelo. Esse aqui, ó, mano. Salve aí pra rapaziada da Nova Race. Um dia eu quero fazer o escape com esses caras, mano. Esse cara domina, velho. Patrocina a nós, Nova Race. Ó, bom. Cê é louco, mano. Pessoal, se liga no painel da criança. Animal, filho. Não tenho nem o que falar. O painel dela acaba sendo, tipo, um pouco mais simples, né? Que o da Panamera, mano. Tipo, o console ali acaba sendo um pouquinho mais simples, né? Que louco. Vai ser um pendrive o câmbio, mano. Aqui tem o seletor de bom. Tem bem mais coisa aí nesse carro, mano. Mas também é um mundaréu de coisa pra mostrar. Modo Sport. Modo Sport. O negócio já fica outra coisa. Ó, vamos ver ele acelerar. Fichada. Abri a válvula. Válvula aberta. O que eu acho bonita é essa turbina, mano. Esse assovio que dá no fundo. Chique, hein? Chique mesmo. Ó. Agora a válvula está aberta. Vamos aí. Olha esse barulho, rapaziada. Eu tava vendo que, tipo assim, a Boxster nova, a Panamera nova, também dá esse assovio. Só que o da 911 é muito alto, mano. É muito alto. Vai lá, mano. Fica fechada, galera. Abri a válvula. Mano, o bagulho é bala, hein, tio. Que brilhoso. Bala, hein, mano. Abri a válvula subir a turbina. Lógico, esse carro é em movimento, com carga. O rompo vai ser muito mais evidenciado. E os retrocessos. Pra quem não sabe, retrocesso. É, tipo, que nem esse carro. Eu acho que na hora que você tá com ele parado, não dá pra fazer igual o R8 liberava fazer. Acelerar, tipo, cortar giro e tal. Tipo, acelerar, acelerar, acelerar. Acho que ele dá uma barrada. Por isso que ele quis dizer isso aí. Mano, top demais, hein. Eu vi aqui que dá até pra um negócio, tipo, cuspir fogo, mano. E não gosto pouco, não. A gente tá ouvindo esse vídeo aqui da Avantgarde. Avantgarde, acho que é assim que fala. Ó, vamos dar uma olhada aqui, mano. Ó, vamos ver acelerando. Nossa. Bola amarela, rapaziada. Mano, dá pra ficar carne aí, tio. Olha aí, é isso, velho. Tá, mamega, mano. Rapaziada, deve tá muito forte, mano. Porque essa aí, se eu não me engano, deve tá remapeada. Porque eu acho que essa lavarela não sairia original, tá ligado? Tipo, teria que fazer um remapzinho, eu acho. Porque, mano, isso aqui, velho, é um bagulho animal. Não dá, tio. Nossa. Acelerou forte, hein. Você tá louco. Tá doido, mano. Aí. Negócio pipoca bonito, hein, mano. É, rapaziada. Porsche 911. Proposta aí que mandaram. Tentadora, né, mano. Tentadora, né. Faltou ter um milhão na conta aí, né. Pra pagar um bagulho desse abismo, né, mano. Ó, vamos dar uma olhadinha nessa aqui. Azuzona. Dá uma nova vez também. Aí. Que cor bonita, mano. É a mesma cor da outra que eu mostrei aqui pra vocês no começo do vídeo, mano. Ó o barulhão dela, velho. Você tá louco. Muito alto, mano. Será que a polícia não multa não, viu? Que, mano, o bagulho... Sério, velho. Pancada, mano. Bem que dava pra, tipo, diminuir na válvula ali, mas mesmo assim, né. Que nem o R8 mesmo. O chão era... Pancada. É um barulho mais grave, né. É um barulho fino. Ó, dormindo. Ó. Imagina que eu sou viando. Você é louco, não. Sério. Tipo, tem nem muito o que falar, né. Carrão. Fizeram essa proposta aí, né. De me mandar pra ser o meu carro novo. Só que, mano, confesso pra vocês que eu ainda tô bem em dúvida. Eu tenho até medo, assim, de, tipo assim, de, de repente, escolher um carro e depois, sei lá, tipo, não gostar ou achar que eu deveria ter escolhido outro. Por isso que eu tô com essa paciência toda, né. Se eu tive paciência pra vender o R8, ah, mas eu vou ter pra comprar, viu? Porque, mano, quem sabe ano que vem vai subir o preço do IPVA. A FIP dos carros subiu pra caramba. O R8, mano. Eu paguei 590 mil nele, né. E a FIP dele, se eu não me engano, tá 730. Ó, vamos conferir aqui. FIP R8 2014, olha lá. 730, mano. 729 mil. Olha lá. Cê é louco, mano. Como que subiu o preço dos carros. Vamos ver o do Corvette? O Corvette foi 450 mil, mano. 686. Caraca. Praticamente dobrou o preço, mano. Então, tipo, vocês tão vendo como que tá as coisas, mano. O bagulho tá louco, sério. O bagulho tá louco. Ó, vou fazer o seguinte, então. Vou deixando esse vídeo por aqui. Deixa a sua opinião aí embaixo. É muito importante voltar de olho na opinião de todo mundo. Eu venho nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. E fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.